Olá meninas, hoje o vídeo é um bocadinho diferente, eu vim fazer um DIY, para quem não sabe é um do it yourself, faz tu mesma e basicamente vim mostrar-vos como é que eu cortei uma camisola, ela era uma camisola velha, já era muito antiga e era uma camisola, uma t-shirt normal e eu há muito tempo procurava uma camisola de franjas mas não encontrava aquela de que eu gostasse, aquela, a tal, por isso resolvi fazer eu mesma e resultou, por isso se querem saber como é que eu fiz, continuem a assistir Ok, vocês vão precisar de uma tesoura e vamos começar por cortar as mangas, renta à costura e ajeitem as partes que não ficaram bem do outro lado façam a mesma coisa Fica assim Isto sendo feito, vamos agora cortar a parte de baixo Juntem bem a parte da frente com a de trás e cortem Fica assim Agora vamos começar a cortar as franjinhas Marquem até onde vocês querem cortar, mais ou menos e comecem a cortar de baixo para cima Vocês decidem a largura da franja eu optei por média nem muito grossa, nem muito fina e lembrem-se, isto é preciso ter tempo e paciência demoram um bocado eu acelerei o clipe, por isso é que está assim tão rápido mas levem o vosso tempo e façam-no devagar Corta, corta, corta Tchau Tchau Tchau, tchau. Tcharam, já está. Fica assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Até ao próximo. Tchau. Tchau.